E aí, muito boa tarde, seja bem-vindo a Multidins, viu? É rapidinho o recado, é só pra dizer pra você que tem tudo no feminino e tudo no masculino. Eu tô aqui no masculino pra mostrar pra vocês, como sempre, novidades. Tem roupa, aliás, hoje, terça-feira, acho que é o último dia da semana que usamos roupa de frio. O calor vai voltar, mas precisou pro frio? Tem. Precisou pro calor? Tem. Vai fazer academia? Tem. Vai fazer andar de bicicleta? Tem. Vai fazer natação? Pilates? Não importa. Tem também no masculino, no feminino, tem camisetas. Tem também camisetas polo, tem camisa social, tem as famosas camisas xadrez. Dá uma olhada nessa linha color que o Lucas tá mostrando pra você. Essa, por exemplo, é o tamanho 46, lembrando que a numeração é tacada de varejo. Aqui na Multidins é tacada de varejo, você compra tudo e parcela em até seis vezes. Multimarcas. Por quê? Eu tava te mostrando até agora há pouco o Max Deming, o Villejack, agora a gente tá mostrando o Lee. Todos os estilos. Tem skinny, tem slim, tem a retangular. E agora eu convido você a conhecer um pouco da linha Hangler. Olha que camisa linda, tá bonita mesmo. Gostei dessa amarela com preto aqui, hein? Tem final de semana, tem festa em dois córregos, estaremos lá. E mais uma vez o Boni estará usando Multidins. Aqui são calças da Hangler. Mesmo esquema, é o mesmo... Tem todos os tipos, todos os tamanhos. Calças, inclusive, preciso lembrar pra você. Numeração super especial aqui na Multidins. Começa no PP e termina lá no 58 para as mulheres e 64 para os homens. E ó quem veio da Hora da Graça hoje aqui. Não tá atendendo. Conseguimos um intervalinho. Boa tarde, Sumida. Tudo bem, Cris? Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem. E você? Viu? Você aproveitou. Enquanto eu conversava com o pessoal de casa e lotou de novidade. Lembrando, pra falar em novidade, muito em breve você vai encontrar aqui, além de todas as marcas que você já encontra, vai ter Hering e vai ter Malve aqui, viu? Ô Cris, vamos começar daqui onde o Lucas tá mostrando. O que que temos aqui, além das cores, claro? Ó, calça color, moderada, ó. Calça flare, colorida. Uma cor bem mais bonita que a outra. A calça skinny também. E o jeans, né? Que não pode faltar. Exatamente. Tem pra todos os momentos. Tem pro dia-a-dia, tem pro dia-a-dia, tem pro dia-a-dia. Ué! Como todos os momentos. Viu? Se você se vesse como quiser, você sabe disso. E aqui você tem a liberdade disso e tem todo o apoio da Cris pra te ajudar a montar looks sensacionais. Como a gente tem aqui, inclusive, viu? A gente tem blusinhas, tem vários looks pré-montados. Ó, o Lucas até separou aqui alguns hoje. Ô Cris, todos aqui servem pra todos os momentos, né? Até pra presente. Até pra presente. A gente tem também a pronta entrega, a Natura, tem acessórios, né? Dá uma passadinha aqui na Multidim. Shortinhos, gente. Vem buscar um shortinho aqui, ó. Um bem mais lindo que o outro, hein? Ó, e eu tô reforçando isso pra você que vale a pena você vir até a loja. Porque hoje, terça-feira, você que tá com a gente ao vivo, É, você que tá com a gente ao vivo, sabe que ainda tá friozinho. Mas a partir da quarta, já o calor está de volta. Quarta, quinta-feira, o calor... Final de semana, então, você vai arrasar com uma dessas calças aqui, ó. E mais alguma blusinha que você encontrar aqui na loja. Por isso, eu não me canso de dizer. Tem pra família inteira, tem no atacado, tem no varejo, são as melhores marcas. É Lee, é Hangler, Villejack, Opinus. Tem Red Nose, você também encontra Max Deming. Tem Dijores, tem Opinus. Já falei, né? Deixa eu ver. Hangler, já falei também. Tem a Lee, obviamente. Falei da Red Nose. Mormai e muito em breve, Ering e Malve. A Cris tá aqui, esperando você, pra que você tenha o melhor pra se sentir bem, independente de onde você estiver. Tem pra família inteira, no atacado e no varejo. Parcela em seis. É só na Multidins, eu tô esperando você.